E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada, não tem como não tá de boa hoje, porque mano, vocês viram num vídeo aí que eu comprei meu carro novo. Esse daqui é meu carro novo rapaziada, um Corvette, é meu carro novo. E eu acabei de gravar o vídeo que vocês assistiram, porque eu acabei de comprar o carro e eu ainda não andei com esse carro. Eu andei com um Corvette quando eu aluguei nos Estados Unidos, mas já tem mais de um ano, desde aquele dia mano, eu tenho muita saudade desse carro, tenho muita vontade de ter ele. E hoje eu realizei esse grande sonho, hoje eu realizei um sonho mano, que é um sonho de muita gente, é um sonho meu. Mano, esse carro velho, é um sonho, tá ligado? Um Corvette rapaziada, mano, é um dos carros mais loucos que tem. Olha isso mano, olha isso rapaziada. Não, você tá maluco filho, você tá maluco, eu não tô acreditando. Eu tô daquele naipe que tipo assim mano, cara, o carro não é meu não, tá ligado? Parece até que eu tô pegando um carro de alguém emprestado, eu te juro. Parece que eu tô pegando um carro de alguém emprestado, mas não galera, esse carro é meu. É verdade, é meu. É. Certeza? Mas eu paguei? Paguei né? Paguei? Acabou com o meu dinheiro? É, então é meu. Caramba, é meu pô. E hoje a gente vai sair com ele da loja, vai ser o primeiro rolê com ele. Eu ainda não andei com ele, eu só liguei ele parado aqui na loja e acelerei pra ouvir o ronco. Então hoje é o primeiro rolê, tá ligado? Primeiro rolê. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, a interna dele, não tem nem muito o que falar né? Vermelhão os bancos. Os detalhes aqui ó, da porta, nervoso. A chave ó, é uma chave de presença ó. Muito top a chave dele, tá ligado? Vou colocar aqui, vou deixar aqui guardadinho. E merece uma ligadinha né? Vamos dar uma ligadinha? Ó, vou dar uma ligadinha aqui ó, pra vocês verem. Na hora que você acelera, o negócio chega a chacoalhar. O negócio chega a chacoalhar. Você acelera, o carro balança meu irmão. O carro balança. Fala aí, você não acreditou né? Não, eu não acreditei. Não, eu tô falando pra rapaziada aqui que eu tô achando ainda que o carro é emprestado, que eu aluguei. É seu mesmo, eu vi. Daí eu fiquei empugado, eu falei, mano, será que eu paguei mesmo? Não, é seu. Falou, não, você pagou. Falei, mas certeza. Não, você pagou. Não. Então tá aqui ó. Aí. Aí, beleza só. Eu já tô tirando ele da loja. Tá, já estamos já. Vai ser o primeiro rolê de Corvette, rapaziada. Massa. Eu vou fazer um vídeo mostrando ele em todos os detalhes. Todos os detalhes do Corvette, né? Até porque eu preciso conhecer o carro antes de eu fazer um clipezinho, mostrar cada função dele pra vocês. Porque eu tô pegando o carro agora, tô tirando o carro da loja agora. E eu não sei usar tudo que dá pra fazer nesse carro. Então a gente precisa fazer o primeiro rolê, a gente precisa se acostumar. Pra daí eu fazer um vídeo com todos os detalhes. Se vocês querem esse vídeo, deixa nos comentários aqui ó, que eu vou fazer mostrando cada detalhe do Corvette. Agora eu só não sei se eu dou um nome pra ele. Que tal? Vevete. Vevete? Vevete? Vamos sair daqui, tá ligado? Vamos dar uma volta. Dar uma volta o caramba. Levar pra casa. Dar uma volta. O cara costuma dar uma volta quando é emprestado, mas esse é meu. O painelzão do negócio, maluco do céu, véi. Ó. Tanto de opção. Cê é louco. Aqui multimídia nervosa também. Mano, tô em choque. Colocado a sucinto, né rapaziada? E vamos com cuidado, né mano? Já tô parecendo um Robocop aqui com a câmera na testa. Vamos sair daqui? Primeiro rolê de Corvetão. Merece muito like esse vídeo. E não esquece de se inscrever. Porque mano, vai sair muito vídeo com esse carro. Beleza? Vamos. Vamos sair daqui. Olha lá. Ó, já tô enbalando. Me leva. E aí rapaziada? Será, hein? Mano, saí com o carro ali. Já escutei dois caras. Não é nem mulher. Do outro lado, me leva. Vim, isso aqui vai doidar o capacete de todo mundo, hein mano? Isso aqui vai fazer as milhas mijar Guaraná, rapaziada. Fazer mijar Guaraná. Vamos que vamos, rapaziada. Nossa senhora. Mano, tem que ir até com um pouco de cuidado. Porque eu ainda não tô com as moral do carro. Principalmente pra andar aqui em Londrina, né mano? Ó, já cantou o pneu no bagulho. Nossa senhora. Nossa senhora, hein mano? Você é louco, rapaziada. Mano do céu. Parece até que tipo... Parece até que é mentira, velho. Parece que é tipo tudo mentira, tá ligado? Ah, olha isso, mano. Aí tem um monte de funçãozera aqui, ó. Que dá pra mudar o modo de pilotagem, tá ligado? Coisa que vai ali no painel, né? Mano, primeiro rolê. Logo, logo eu também vou mudar aqui uma posição da câmera. Pra vocês que vai ficar bem da hora, tá ligado? E mano, tá todo mundo olhando. Tá todo mundo olhando, tá ligado? Não tem quem não olha aqui na rua aqui. Todo mundo, mano. Todo mundo olhando. Negócio louco, mano. Tá roubando a cena o carro. Nem chegou ele e já tá roubando a cena. Ó, fecha mais. Você é louco, mano. Nossa senhora. Pesado, hein, filho? Tá, pega. Já deu, o carinha de moto já virou ali, ó, molecão. Mas, mano, tem que tomar cuidado nesse carro. Porque se é acelerativo demais, eu acho que ele sobe por cima dos outros, tá ligado? Então tem que tomar cuidado nessa parte. O GoProzinha tá ali no jeito. Com o Prozinha ali no jeito. Moleque! Favela vai ser meu, hein, tio? Você é louco! Nossa senhora! Chega a patinar, moleque! Chega a patinar, mano. Primeiro rolezão de Corvette, hein, rapaziada? Nosso carro é louco. Pesado, hein, tio? Pesado, hein, mano? Você é louco! Ó! Nossa, canta pneu na troca de macho. Muito forte, mano. Muito forte, rapaziada. Muito forte mesmo, tá ligado? Nossa senhora, mano, eu tô em choque. Sério, eu tô em choque, rapaziada. Tô em choque, mano. O negócio é muito, muito pesão, mano. Tipo assim, um detalhe, né, mano? Tô andando na rua aqui. Tá difícil alguém não olhar, mano. Chama muita atenção, tio. Chama muita atenção, rapaziada. Ó! Primeiro rolezão, né? Mas já fica como? Mas já fica emocionado. Ó! Nossa senhora, mano! Caramba, hein, rapaziada? Nossa, hein, mano? Você é louco, tio! Nossa, eu tô em choque, mano. Tô em choque, rapaziada. Tô muito feliz, mano. Você é louco. Obrigado, Deus, hein, mano? Obrigado a vocês que assistem meu canal. Sem vocês, isso aqui também não seria possível não, tá ligado? Graças a vocês, mano. Graças a Deus, todo dia eu consegui arrancar um sorriso no rosto de vocês. Que é assim que eu consigo tá fazendo o canal se desenvolver e trazer coisa nova, né, mano? Quem diria? Um dia nós ia ter um carro desse, mano. Pra quem acompanha o canal desde o começo. Sabe que um dia eu corria atrás de um carro desse na rua de XJ porque eu achava legal. Do mesmo jeito que um dia eu corria atrás da XJ com uma titã porque eu achava legal, tá ligado? Então a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. Nunca. Nunca, mano. Nossa, sai lá esse, tio. Cê é louco, mano. É o carro esse aqui. Passar devagarzinho, não quebra mola porque senão pega, né? Porque é o naip do negócio, tio. Passar devagar. Cê é louco, tio. Moleque do céu. Pesado, hein? Pesado, hein, mano? Nossa, eu tô em choque, mano. Casa nova, carro novo. Obrigado, meu Deus, aí. Tu tá comigo, né, mano? Caramba, velho. Caramba, moleque. Cê é louco. Imagina o rolê noturno. O rolê noturno vai ser como, tio? Como que vai ser o rolê noturno com esse carro? Vai ser do cacete, mano. Vai ser do cacete o rolê noturno com esse carro. O rolê noturno com esse carro aqui não vai parar tudo, louco. Tudo, tudo. Tudo. Já vai parar tudo com esse carro aqui no rolê noturno. Ó, mano. Dá merda, tio. Primeiro rolê, mano. Primeiro rolê. Tá ligado? Tem que tomar cuidado aí porque deve estar acostumando com o carro ainda. Mano, moleque. Ó, drift. Só relem o pé. Nossa senhora, moleque. Isso aqui, mano, as endereceras não vão aguentar não, hein, tio? Rapaziada do céu, mano. Vou fazer o seguinte, mano. Vamos pra casa. Né? Tô nervoso. Tá ligado? Tô com os nervos a flor na pele. Sério, tô muito nervoso, mano. Tô muito feliz, tá ligado? Feliz, nervoso. Não sei definir pra vocês, tá ligado? Eu sei que, mano, é a sensação que eu tô sentindo. É bem parecida de quando eu comprei a XJ, tá ligado? Mas ao menos é a mesma sensação aí. Ó. Você tá maluco. Vamos pra casa? Vamos. Vamos, vamos. Bom, rapaziada. Cheguei em casa. E, mano, hoje eu vou testar essa belezinha. Vou aprender a andar com ele, né? Porque tem um monte de função ainda que eu não aprendi a mexer. E vou trazer um vídeo de todos os detalhes do Corvette. Então vocês fiquem ligados aí. Mano, os vídeos que vai vir vão ser pancada. Então já vamos deixar o like. Mano, só vai vir vídeo monstro. Por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Fica ligado aí. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu, ué. Fui. Fui.